Hoje a gente vai jogar alguns jogos bem estranhos e divertidos da internet. Então, bora lá! Já vamos começar pelo primeiro. Parece que ele chama Cats Love Cake. Gatos amam bolo. Vamos ver como é. Tá falando pra mexer a seta e o espaço. Não. Tá, vamos lá. O primeiro. Como que começa, gente? Ó! Começou. O que você tem que fazer? Ah, é só ir pro lado. Ah, acho que ele pode ir. Ah, ele gosta do bolo. Então ele vai... Ah, ok. Por isso que ele gosta do bolo. Entendi. Então você não pode ir batendo. Tá. Ah, gente, é muito fácil esse. Né? Facinho, eu não sei lá. Não gostei muito dele, não. Porque eles... Não sei. Muito... Não tem nada. Ah! Morri. Ah, tá. Dá pra ir de novo, então. É, pera. É só andar só bem pouquinho. Ou muito pra ele pular. É, ó. Ai, que susto. Pra mim, eu ia morrer ali. Ah, a gente ganhou mais um bichinho, parece. Agora é um elefante. Então, olhos, love cakes. Tem agora um... Ah! Ah! Caiu. Tem que ter pular aqui, ó. Mas não dá. Dá. Boa, Valentina. A Valentina agora sabe uma diquinha, né? Tem que, tipo, pular onde tá meio que desenhado. Vamos lá. Esse aqui vai ser o último. Pulou. 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 Ó, esse passou perto. Passou bem perto. Mas tá. Agora vamos pro próximo jogo. Antes da gente começar esse segundo aqui, que é uma cirurgia, eu acho. Já deixem muito like aí nesse vídeo. Já se inscreve no canal. E a meta de likes pra esse vídeo vai ser de mil likes. Então deixa muito like aí. Tá, ó, eu vou fazer esse jogo e tá falando pra mexer o mouse pra... Pra escanear. Escanear. Vamos ver o que que é. Deve ter que apertar, né? Tipo, aperta o mouse e... Ah! Ah, tá. Pra você ver, tipo, onde tá quebrado ou, né? Tá bem travado esse jogo, mas ok. Eu acho que é a perna. Eu acho que é o braço, porque aqui tá falando o que que aconteceu. E foi, tipo, ele... Ah, entendi. O braço dele ficou... Faz sentido. Olha. Tá vendo? Ó, ó, achou. Ok. Agora tá falando pra passar o dedo pra poder fazer, tipo, os pontos. Gente, sim. Então, calma. Então eu acho que você aperta de um lado, vai e solta. Aperta de um lado, vai e solta. Entendeu? Uhum. Então vai. Aí, ó. Viu? Uhum. Boa. É. Esse daqui tá meio ruinzinho, porque ele tá, tipo... Ai, Valentina. Ué, eu não tô... Você tem... Não, você não tem que pegar dessa ponta. Você tem que pegar daqui. Você tem que pegar aqui, apertar e... Não. Eu tô pegando daqui. Como assim? Eu já fiz. Aí tem que esperar. Ah, entendi. Aí vai ter errado. Vai ter errado. Ai. Ele tá falando que tá machucando, gente. Mas ok. Eu não tô nem entendendo o que que é esse... É... Esse ponto. Tá, tipo, meio estranho. Mas ok. Resumindo. Vocês não são boas médicas. É isso? A Valentina é peça médica, já machucou o menino aqui um monte de vezes. É o computador. Vai. Boa. Acho que vai agora. E acho que vai precisar de mais um. Não tá indo. Não tá indo? Não. Oh, não. Foi. Ai. Agora tem que espreiar, tipo, o mertiolate, assim. Passar mertiolate nele. Não deve ser mertiolate, né? Mas... Uai, sumiu? Não tá indo pra cá. Ai. Pronto. Nossa, gente. Esse aqui foi bem difícil. Você ganhou 300 dinheirinhos. Você gostou daquele celular? Hum... Não. Eu não sei se foi o computador ou o jogo mesmo. Mas tava meio estranho. Tava, tipo, travando, parece. O meu é esse aqui, ó. De dentista. Uma coisa que eu não gosto. Toda vez que eu vou no dentista, eu me boto alguma coisa a mais na minha boca. Mas aqui, pelo jeito, é limpeza. Então vamos escovar primeiro os dentes dele. Escovar. Não tá fazendo muita coisa, não. Vamos botar a água. Opa. Botar a aguinha aqui. O que é isso na boca dele? Eu acho que você tem que escovar mesmo. Porque tá saindo. O que se eu colocar isso aqui pra, tipo, sugar a boca dele? Tava saindo? Eu nem vi se tava saindo. Tipo, pra mim não tava. Ah, ok, ok. Ah, gente, é tipo, é fácil, assim. Esse primeiro é fácil, né? Porque é só escovar. Não tem muito o que fazer outras coisas. E a língua? Como que escova a língua? Porque esse trim verde aí tá meio que... Tá bem feinho, né? Olha, aqui em cima. Ah! Então aqui tem, tipo, assim, uma listinha do que eu tenho que fazer. Agora eu tenho que passar a água. Não sei aonde. Ah, eu acho que é entre os dentes. E aí depois... Aí, ó, sumiu o negócio verde. Que bom! Acho que já foi. E aí agora eu tenho que... Não, ainda não foi, não. Porque senão lá... Aí, agora foi. E aí agora eu sugo a água. Liga. Tá ligado. Ah, foi! Aê! Quer fazer uma vez esse, Valentina? O level 2? Ó, esse level 2 aí. Aperta lá na listinha pra ver o que você tem que fazer. É passar o fio dental de água. Mas... É, em ordem, né? Tirar a água. Aham. É... Passar um negócio ali. Depois escovar os dentes. Então vai. Primeiro a aguinha e no dente. Aprendi. Tá, então vai indo, vai indo. Até ali ficar, tipo, com o numerozinho 3. Uhum. Aqui, ó. Passa aqui nesse negócio preto. Aí. Agora é esse, né? Agora é esse aí pra tirar a água. Boa. Eu acho que isso aqui é uma carie. Então, eu tô achando também que é uma carie. Aí você vai ter que pegar... Aí, ó. Você vai ter que pegar esse daqui de baixo. Uhum. E... Pra tirar. Tirar a carie. Tirou, senão? Ah... Vai. Você tem que... Isso. Boa. Pronto. Eu matei a carie. Mato a carie. Aí agora você vai ter que preencher. É, ó. Preencher o buraco que ficou. Gente, eu escovaria os dentes antes, né? É. Aí, ó. Vai ter que preencher onde você cortou. Ah, é fácil. É fácil. É ok. É legalzinho, velho. E agora, escovar os dentes. É. É dificinho de escovar os dentes. Ah, pra você foi bem fácil. Eu acho que de cima pra baixo escova mais rápido do que de um lado pro outro. Ó, o de trás fica... É, o de trás, então, que é pra cima do negócio. Ok. Eu dou uma nota 7. Porque é legalzinho. E depois aí não... É. Tipo, depois vai ficando mais difícil, sabe? Tipo, vai tendo mais coisa pra fazer. Mas é tipo... É... Esse aqui tá falando. Arraste e solte uma abelha aqui para produzir bitcoins. Solte a abelha aonde? Ah, ok. Aí aqui, contratei mais uma abelha. Trabalho incrível. Mesclar abelhas com a mesma classificação. Arrastando uma sobre a outra. Ah, ok. Ela ficou com poder mais forte. Gente, se vocês quiserem que a gente joga... Faz um vídeo. Só jogando um jogo satisfatório. Escreve aí nos comentários. Jogo satisfatório. Isso mesmo, gente. Ó. Eu tô... Tentando aqui. Não sei como é que é, não. Mas a gente dá um jeito. Ah, aqui, ó. Esse com esse daí. Esse aqui. Arraste aqui pra começar a produzir. Ah, boa. É isso só? Acho que sim. Eu tô ganhando dinheirinho, pelo menos. Vou colocar ela ali pra produzir. Aí eu tenho que, tipo... Ah, tá. Então ela vai produzindo, vai me dando... A... Essa... Moedinha. Aí eu compro uma abelha a mais. Aí eu falto algumas abelhinhas. O que é isso? Dobre seus pontos. Não. Vou ativar agora, não. Ó, deu certo. Agora eu falto 201. É isso. Aí eu vou juntar essas aqui. Eita, não dá. Bota esse botão pra você ganhar mais. Mas não vai. Ele não vai pra trabalhar. Foi. É verdade. Vou botar esse aqui também. Pode três abelhas trabalhar, gente. Vou colocar essa daqui. Aí eu junto essa com essa. Junto essa com essa. E boto essa pra trabalhar aqui. Ah, não. Junto essa com essa. E boto essa pra trabalhar aqui. Nossa, ela ficou grandona. Ah. É, tipo, é legalzinho. Só que cansa um pouco, né? Esse próximo jogo agora é o... Esse aqui, Elastic Man. E olha isso. Ele não é bem um jogo, né? É. Ele é mais um negócio de você ficar... É, ele só é um site bem estranho. Ó. Que olha só. Você só fica, tipo, puxando... Não, puxa pra cima. Legal. Tipo... É... Não é chatinho, né? Se apertar nele, ele, tipo, se... Treme inteiro, ó. Nossa, fica estranho. Pois é. Um ratinho. E é com esse ratinho que a gente se despede de vocês. Se vocês quiserem outros vídeos com jogos estranhos igual esse aqui, deixa aí nos comentários. E deixa muito like, hein? Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.